Música 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 Mas devo estar atento, não me devo innavolar Tu sarai só o stesso, o stesso, o stesso e nunca mais Questa não é a nossa favola Não te regalarão notí romântica Não celerou com o lume de candela E mamãe, não vou exabem niente, sazer e jurime Andam após isso, o somném ativinha Não vou exabem niente, sazer e jurime Apenas tudo, ando namorado e destacar Tuvá lema de mome, evoca-me o que vou ter Ancien volum, estarras, soulepetes Chine de verla, pina, pogui-me-no, diash-peta Porque sãs e rio guna, vale blocada, jitina